Era um dia muito tranquilo Quando resolvi entrar no site do Mercado Livre e realizar o sonho de ter a minha primeira carabina Então, de tanto procurar, acabei escolhendo a Rossi Johnny da terceira geração Por ouvir dizer que ela era uma das melhores para iniciantes no esporte E assim que comprei, eu não aguentava de ansiedade à espera do meu sonho E quando ela chegou, pessoal Tudo eu fazia com ela Come, tá, Johnny? Pra você ficar bem forte, tá? Hum, gostoso, né? Foi quando eu percebi que eu precisava mais que isso Eu precisava testar e sentir o poder da minha Johnny Então, peguei o meu carro e fui em um lugar seguro para o tal teste Chegando no local, achei o lugar muito bacana Mas, como se tratava de algo especial, pessoal? Escolhi um alvo que lembrasse muito a minha infância e esse dia tão esperado Eis, então, o alvo perfeito Eu escolhi este alvo, pessoal Porque desde criança, eu via propagandas de Natal E ficava admirado com sua magia Mas, de repente Notei que algo estava ficando muito estranho O tempo escureceu e eu senti uma força incrível E quando percebi O poder da Johnny me tornou em um super Sayajin da carabina Era algo inacreditável que estava acontecendo Então, com o chum do Sniper de Abolô 5.5 Eu disparei O Natal venido, bem-vindo o Natal O Natal venido, bem-vindo o Natal Então, quando eu estava chegando para mostrar o resultado para vocês, pessoal Acordei assustado e percebi que tudo aquilo não passou de um sonho E que minha Johninha estava ali do meu lado Johninha! E foi assim, pessoal Espero que tenha gostado Se não é inscrito, se inscreva Comente, compartilhe Dê um like Obrigado e até a próxima!